Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história de um santo muito legal, chamado São Luís Beltrán. Então, vamos lá! São Luís Beltrán nasceu em 1526, em Valência. Ele era um jovem muito aventureiro, mas ele não deixava de ser muito obediente à voz do Senhor. Só com 23 anos de idade, ele foi ordenado sacerdote e ele era um mestre dos noviços. Ele foi para o mundo inteiro viajar para converter as pessoas, mas quando ele chegou lá na Colômbia, ele converteu muitos, muitos indígenas, que tipo, isso foi uma maneira milagrosamente de conversão. E muitos espanhóis ficaram muito bravos com isso. E eles tentaram matar São Luís Beltrán, tentando envenenar ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele não desistiu. Ele foi obediente a Deus e continuou lutando pela sua fé, convertendo muitas e muitas e muitas pessoas. Ele enriqueceu o povo com a fé, com a palavra de Deus. Ele faleceu em Valência também, na onde ele nasceu, né? Em 1581, com 56 anos. Então, essa história, crianças, eu espero que vocês tenham gostado. E que Deus nos ajude a ser que nem São Luís Beltrán. Que ele não desanime a nossa coragem, que nós sejamos bem-aventureiros e também muito obedientes à voz do Senhor. Tchau, crianças! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus